E o navio petroleiro de bandeira do Palau foi atacado por piratas armados nas proximidades das águas de Cabo Verde. O ato de pirateria terá acontecido na passada sexta-feira. Ao final da tarde, o governo emitiu um comunicado sobre este incidente com o Freedom. O comunicado revela que na passada sexta-feira, 17 de maio, o Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento recebeu a informação de que o Tanker Freedom de bandeira do Palau, navegando rumo ao Brasil, tinha sido atacado e abordado por pessoas descontentes armadas perto de Cabo Verde. O ataque que agora ocorreu a cerca de 377 milhas náuticas, aproximadamente 700 quilómetros de distância, no sudoeste do porto de Val de Cavaleiros. O comunicado da Guarda Costeira informa que, ao contrário do que está a ser veiculado na comunicação social, o incidente não ocorreu em águas de Cabo Verde, mas sim em águas internacionais, mais precisamente a 700 quilómetros de distância. O limite da zona económica exclusiva de Cabo Verde, como em todos os países, estende-se até a uma distância de 200 milhas náuticas, contadas a partir de uma base de linha reta.